Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para hoje. Gênesis 22, 4, diz assim, Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Esse versículo está falando do dia que Deus chamou Abraão para tomar o seu filho Isaac e levá-lo e consagrá-lo como oferta em um lugar. Observe esse lugar. A palavra, quando no hebraico viu o lugar, é amakon. E essa palavra, no Talmud, explica que é o mesmo lugar que Jacó foi milagrosamente transportado e que seria futuramente chamado Jerusalém. Vou falar para vocês o que dizem os sábios a respeito deste lugar. É muito importante quando nós damos uma oferta para um pobre, uma oferta para uma pessoa, uma oferta com um dízimo, uma oferta alçada. Todas as ofertas são abençoadas. Mas quando nós, ou quando Abraão, ou quando Jacó, foram ao lugar onde Deus mandou que eles entregassem a sua oferta, é algo totalmente diferente quando é naquele lugar. Então, aquele lugar é um lugar tão especial que ali há um portal aberto, ali há uma aceleração de tempo, ali é um momento de... é um lugar de encontro de Deus com o homem. Então, para os sábios, esse lugar é diferente. É um altar que fica no centro do mundo que desse lugar há exatamente aquilo que Jacó viu, subida, descida de anjos. Então, eu fico empolgado de pensar que nós vamos poder ir a esse lugar em Israel e lá consagrarmos nossas ofertas. naquele mesmo lugar onde Deus proveu para Abraão. Deus abençoou o filho de Abraão. Então, imagine nós podermos abençoar nossos filhos nesse lugar. Nós podermos proferir uma benção para os nossos filhos nesse lugar. Olha o que Deus fez com Isaac depois desse dia. Isaac foi o filho que nunca teve guerras. Isaac foi o filho que plantou numa terra seca e deu cem vezes mais. Isaac foi o filho que teve a esposa que ele queria a paixão da sua vida. Realizou a sua vida emocional. Então, aqui está uma chave porque nós estamos indo a esse lugar lá em Israel onde nós vamos levar o pedido do nosso povo e também as nossas ofertas. E eu quero orar por cada um de vocês que está nos acompanhando, participando desta viagem profética onde vamos buscar a benção para a nossa sétima escola profética onde nós vamos pedir que cada filho seja como Isaac. Vamos orar juntos? Pai amado e poderoso Deus, nós te agradecemos Senhor e te louvamos por esta tão grande oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ir até o lugar onde o Senhor falou com Abraão. Onde o Senhor disse vai àquele lugar e ali consagra Isaac. Ali naquele lugar onde o anjo aparece e onde o Senhor proveu o cordeiro. Nós queremos lhe pedir hoje que cada pessoa que está viajando conosco enviando o seu pedido enviando a sua oferta que ele viaje no tempo, no espaço e seja espiritualmente colocado naquele monte naquele dia que nós estivermos orando lá que eles também estejam recebendo da mesma benção que o Senhor deu para Abraão e Isaac. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom.